Oh, saudações! Eu chamo-me Vernâncio Molhan, eu sou um ativista e deputado na Assembleia da República de Moçambique. Essa mensagem de hoje é uma mensagem especial para a sua excelência, Bassirou Diomae Faye, pela eleição ao cargo de presidente do Senegal, um país africano extremamente promissor e de uma grande, mas grande potencialidade. Esta eleição é uma eleição histórica, é uma eleição magnífica, é uma eleição que abre as portas para a verdadeira transição geracional. Passamos da geração da independência formal para a geração da independência real, da independência econômica, da independência política, da independência cultural, da independência, porque não, se calhar, mais importante, da independência intelectual. Esta eleição também, eu creio que vai ser uma janela que vai mostrar as possibilidades do renascimento dos valores que nos foram ensinados pelos nossos avós sobre a essência da africanidade. Esta eleição também traz consigo uma agenda que foi apresentada por sua excelência Bassirou Diomae Faye, que é o combate à corrupção e a distribuição equitativa dos generosos recursos que Deus concedeu à África. Estávamos mais ansiosos para esta agenda. Também oro para terminar por si. Sua excelência Bassirou Faye, oro por si, oro por Senegal. O oro para esta geração jovem que está a trazer esta nova face da África para que Deus conceda muita sabedoria, muita coragem, extrema determinação para manter acesa esta chama que quer mostrar a verdadeira face da África e a sua verdadeira glória. Muito obrigado, muitos parabéns.